Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública, que vai ao ar diariamente, nesse horário, logo depois do radar. Logo depois da boa música do radar, a gente entra no ar aqui e daí fala de coisas, de assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia. A gente trata aqui de consumidor, trata de direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E vocês podem participar e vocês devem participar do programa mandando perguntas, tirando todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito de qualquer um desses assuntos que eu falei aqui na abertura desse programa, tá bem? Vocês participam da seguinte maneira, mande uma pergunta através do nosso e-mail, que é esse que está aqui na tela, consumidorempauta, arroba tve.com.br, ou então pode usar o nosso telefone, que é 984-298-775, 984-298-775. Qualquer um desses dois instrumentos que estão aí, o nosso e-mail ou o telefone, servem para que vocês perguntem, para que vocês tirem as dúvidas que tiverem sobre qualquer um assunto desse que nós tratamos aqui. Hoje nós vamos tratar de direito de família. Olha, e é um assunto extremamente importante. Tem gente que, às vezes, não liga muito, não dá bola para a pensão alimentícia, que acaba resultando até em prisão, não registra a casa lá, não sei o quê, tem um monte de coisas aí de direito de família, heranças, como é que se divide essas coisas todas. Esses são os assuntos importantíssimos do direito de família que nós vamos tratar hoje aqui, e com muito prazer, com a doutora Solange Guinteira. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Muito honrado de estar aqui novamente. Que bom. Muito trabalho, doutora? Bastante. Ah, que coisa boa. Você é bom, você é bom. Eu fico realmente satisfeito. As pessoas dizem, poxa, mas tu fica satisfeito? Claro, porque estão trabalhando, sinal de que o escritório vai bem, que as pessoas estão trabalhando bastante, estão resolvendo problemas, né? Os problemas existem e eles estão aí para serem solucionados. Isso aí. Que bom, né, doutora, que tem bastante cliente e que a faculdade vai bem, lá na universidade, tudo bem? Tudo bem. Estamos lá ministrando a aula e advogando bastante. Que coisa boa. Doutora Solange, tenho aqui algumas perguntas que já chegaram aqui para nós e a gente vai respondendo na medida do possível, tá? É por ordem de chegada que a gente responde as perguntas que vocês mandam. Por exemplo, a primeira pergunta é da Josimeire, ou Josimari, sei lá, que de gravata aí, né? Ela ficou casada durante nove anos e agora já faz 13 anos que está separada. Seu ex-marido foi morar em Portugal e disse que só pagará pensão ao filho, que é doente, quando quiser. Ela quer saber como deve proceder e se é assim que funciona, doutora Solange. O procedimento que ela deve realizar é ajuizar uma ação de alimentos. Sim. Mesmo que ele more em Portugal. Porque no momento em que o juiz deferiu os alimentos, ele for citado através de uma carta rogatória, porque ele mora em Portugal. E hoje até desde 2016, se eu não me engano, ou 17, não lembro bem as datas, tem a Convenção de AIA dos Alimentos, para ter agilidade quando o devedor dos alimentos mora fora do Brasil, fora do país. Então, ela pode ajuizar, sim, a ação de alimentos. O juiz vai deferir os alimentos para o filho. É um direito dele, já comprova e ele não vai pagar quando ele quiser. A partir do momento que ele for citado, lá em Portugal, ele passa a ser devedor dos alimentos. Eu ia lhe perguntar isso. Se é diferente em Portugal, ele disse que só vou pagar quando eu quiser. Não é bem assim, né? Eu acho que o raciocínio que ele faz, de acordo com o que ela refere para nós, é como ele está longe, fora do país, que lá não vai chegar. Chega sim, chega através de uma carta rogatória. E a carta rogatória, ela tem todo um procedimento, tem que ter Brasília, pelo STJ, para que as coisas cheguem. Mas Portugal tem essa Convenção de AIA que é mais rápido, que até não há necessidade nem de traduzir. Pode demorar um pouquinho mais do que demoraria normalmente, mas ele vai pagar. Sim, sim. Então, o quanto antes, procurar um advogado e entrar com ação de alimentos. Tem uma criança doente aí, tem um filho doente, não quer pagar a pensão, vai pagar sim. Sim, tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade. Coisa que muita gente não tem, mas aqui a gente trata de deixar as pessoas na responsabilidade. Vocês que andem direitinho, senão a doutora Solange pega vocês aí. Está certo. Uma telespectadora que pede para não ser identificada é uma telespectadora anônima. Ela diz que tem dois filhos e recebia uma pensão da sogra, que já é falecida. Já que seu ex-marido está preso para o porto de drogas. Agora, os bens deixados pela sogra estão sendo divididos pelos cunhados e ela quer saber como fica a situação da criança, dos filhos dela, netos da sogra que morreu. Aí tem dois viés. Um dos viés é a pensão. Se a sogra pagava, não é ou pagava, pelo questionamento a ele, ela pagava os alimentos. Mas o importante é ter sido fixado pelo juiz. Tem que ter uma sentença, uma decisão fixada pelo juiz e homologada. Que aí sim os herdeiros passam a ter responsabilidade. Porque às vezes a avó em benesse dos netos passa a pagar a pensão no lugar do filho para que os netos não fiquem sem a necessidade dos alimentos, que é caráter de natureza alimentar. E no tocante aos bens, deixar bem claro aí, o filho passa a ser herdeiro, mesmo que ele esteja preso. A não ser que ele tenha sido deserdado, mas parece que não. O filho passa a ser herdeiro aí da mãe e eles vão dividir o patrimônio com os filhos. Os netos, por enquanto, a não ser que o pai morra, né? Os netos, por enquanto, não têm possibilidade de se habilitarem nesse inventário. Acho que é isso, né? Sim, mas se ele está preso, ela também, a esposa dele também não tem direito a se habilitar? Ela não pode... Sim, no inventário não. O que acontece? Os herdeiros ali, porque tem... A gente, parece que, eu não sei, ela é casada? Ela... Isso é importante. Ela recebia uma pensão... É, a gente não sabe se... Já que se é o ex-marido, ela diz, está presa, ela não diz aí, ela não... É, porque ela não deve ter sido casada pelo regime da comunhão universal de bens aí, ela teria direito. Porque desde a lei do divórcio de 1977, antes de 77, o regime era da comunhão universal de bens. A partir de dezembro de 1977, passou a ser a comunhão parcial de bens. Parcial. Então, o que é o parcial, para poder entender? O parcial é aquele que não se comunica herança, que é o caso aí, e outro, doação, por aí afora, né? O que adquiriu antes, então isso não se comunica. Que aí a gente chama de incomunicabilidade dos bens. A herança aí não. Mas se ficou fixado, através de um juiz, de uma decisão judicial que a avó teria que pagar os alimentos, existe uma decisão judicial e não simplesmente ela ter pago os alimentos para esclarecer bem para ela, ela pode sim buscar dos herdeiros, que aí os herdeiros vão pagar. Claro, é a parte das crianças. Isso. Não vai ficar desamparada. São mais, de novo, a gente volta a falar aquilo, a responsabilidade com as crianças, que não tem absolutamente nada a ver com isso. E nem estão aqui para o que pedir, estão aqui para que alguém colocou. Porque às vezes os questionamentos, eles têm outros viés, ele está preso. Está preso. Ela pode verificar se ele não tem direito ao auxílio e reclusão também, que aí são dos filhos, né? Que é na área previdenciária, mas sabe que eu dou o meu espetáculo. Sim, eu sei, está certo. Tem que dar. Advogado, né? Advogado é... Eu brinco muito com os advogados que vêm esse programa, porque eu digo assim, cara, tu conhece aquela piada do advogado que entrou no céu? O cara diz, não, eu não conheço. Não, mas o Jamal vai conhecer, porque advogado não entra no céu. Tá certo. Mas é uma brincadeira. É uma brincadeira para dizer que o advogado, ele procura tudo para proteger o cliente, né? Sim, a gente... Claro, é contratar para isso, né? Nós conhecemos as leis. Claro. E fazemos que elas sejam aplicadas. É evidente que sim. A dona Eci mora aqui em Porto Alegre. Ela tem um filho maior de idade e gostaria de deserdá-lo. Opa. Mas sei que não posso. Gostaria de saber se posso deixar todos os meus bens em vida para outra pessoa que não seja ele. Olha, todos os bens, não. Por quê? Porque o filho é filho, né? Quando nós temos herdeiros necessários, eu já vou dizer para todos, nós só vamos conseguir dispor dos nossos bens 50%. Ela pode fazer um testamento de 50% dos bens. Se ela mesmo consiga, que não tem condições de deserdá-lo, que tem os requisitos lá, né? Claro. Ameaça de morte, etc, etc. Mas aí ela pode dispor de 50% do patrimônio. Isso ela pode fazer um testamento público. Ela pode encaminhar um tabelonato para quem... Pelo menos 50% do que ela tem, ela garante que não vai para esse filho que ela quer deserdá-lo. A dona Elisabeth mora em Alvorada. Quando casei, estava grávida, diz a dona Elisabeth. Meu marido aceitou a situação e registrou a criança como filho dele. Tá, então é pai sócio-efetivo, isso? É, mas ele registrou a criança com o nome dele. Sim, então ele é um pai, ele não é pai biológico, como a gente diz, no direito. Como o verdadeiro pai agora quer visitar e sair com o menino, gostaria de saber se ele não tem também obrigação de pagar uma pensão para o filho. Ele tem possibilidades financeiras e a dona Elisabeth quer saber o que ela deve fazer nesse caso. Bom, nesse caso aí, o reconhecimento da paternidade pelo pai biológico, porque hoje nós podemos ter duas mães, dois pais, não há qualquer objeção no registro. Então, reconhecer a paternidade e aí entrar com a ação de alimentos também e não tem problema nenhum. Nenhum. E aí ela passa a pagar os alimentos. Sim, porque essa história do marido dela ter registrado a criança, talvez a criança não... Claro, quando nasceu ela já estava com outro, né? Então, hoje com os princípios constitucionais, que a gente não vai dar aula aqui longe disso, né? Sim. Hoje não tem mais essa vedação de não posso ter dois pais. Ele vai provar que ele foi pai sócio-afetivo. Eu até tive uma briga judicial aí, que a juiz entendeu que tinha que pedir a anulação do pai sócio-afetivo. Aí a gente, claro, isso tem que comprovar num processo, né? Assim eu vou ganhar. Sempre a gente coloca isso que é importante, tem que fazer uma comprovação. Aí eu sustentei que ele era pai sócio-afetivo, por isso ele registrou que o pai biológico estaríamos entrando com a ação de reconhecimento e ele queria reconhecer o filho como filho. Pronto. Eu não há objeção nenhuma hoje. Hoje não tem mais aquela história do filho legítimo, filho não legítimo, né? Não, isso não. Todo filho é legítimo. Desde a Constituição isso não existe mais. Desde 88. Muita coisa mudou e mudou para melhor, né, doutora Solange? Nessa questão da família... Sim, sim. Toda a lei da família mudou muito. Hoje não tem diferença, né? Se quiser só as mães registrarem, hoje pode. Claro, exatamente. Alguma no interior, às vezes, a gente consegue, não pode registrar. Pode, sim. É CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Determinou e não tem que não realizar. Que bom que é assim, né? Que as pessoas podem ter o livre-arbítrio de, oh, quero que seja assim, vai ser assim, né? Uns querem fazer e outros não querem fazer. Então, vamos fazer. Se quer reconhecer a paternidade, excelente. É obrigação, são filhos. Esse, pelo menos, pode pensar no futuro, que os filhos é que cuidam da gente. No futuro. A próxima pergunta vem da cidade de Mostardas. Mostardas. Nunca fui lá. É, eu já fui em Mostardas. É uma cidade... Ela tem um estilo, assim, tem ruas em Mostardas, que são muito ruas com estilo português, assim, aquelas ruas com casas quase, assim, ruas estreitas. É muito bonitinha, Mostardas. A estrada era muito ruim, mas agora está bem, está bem boa. O Michel mora na cidade de Mostardas, então. Ele me disse que a mãe dele recebeu como herança do falecido pai dele uma chácara onde ele cria gado de leite. Quem cria é o Michel. Passados alguns anos, ela assumiu um relacionamento com um homem que mora com ela. Minha pergunta é, caso minha mãe venha a falecer, seu companheiro terá algum direito sobre a chácara e sobre o gado? Olha, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Nem que sim, nem que não. Inicialmente, não. Porque se eles têm uma união, que não morreu ainda, se eles têm uma união registrada num cartório, alguma coisa assim, eles têm que ter o regime. Me parece que eles não têm, né? Então, em razão disso, eles têm o regime da comunhão parcial de bens. Então, não se comunica aquilo que vem por herança, aquilo que já recebeu no divórcio e por aí afora. Mas o que ele tem direito, se por ventura ele residir no sítio, aí ele vai ter direito real de habitação até falecer. Direito real de habitação. Se ele morar no sítio e a mãe falecer, porque ele não diz se mora no sítio ou não, né? O sítio não vai ser transmitido, não vai ser... Ele será o herdeiro único se a mãe vier a falecer. Pois é, e o gado que tem dentro dessa cháquia, eles compram também, é tudo, é tudo, né? A não ser que ele prove que ele tenha adquirido o companheiro, né? Aí vai ter que provar que ele comprou o gado, na comunhão parcial é isso. Não deve ser esse caso aqui, está me parecendo mais aqui, doutora Solange, e eu estou dando aqui, entrando numa área que não é a minha, mas está me parecendo mais aqui que o filho tem um sítio lá que o pai deixou e que ele cria o gado lá, cria... Porque a mãe também é proprietária e não se comunica. Porque a mãe é proprietária, mas não mora lá, mas tudo bem. Porque o casamento e a união hoje é pelo regime da comunhão parcial de bens, por isso que eu sempre pergunto se tem algum documento. Eu já li documentos aonde fizeram no tabelionato o regime da comunhão universal de bens, tudo cede aqui. Mas aí tem que fazer um pacto antinupcial, é algo mais demorado, não tem aquela... não é tão rápido. Então, se ele não referiu, parece que... É, parece que não é o caso aqui. Isso. Mais um anônimo aqui, só que de São Sebastião do Caí. Eu tenho uma ação lá. Ele é casado há mais de 22 anos em comunhão parcial de bens. Aí já diz, isso é importante para nós. É, já diz. Comunhão parcial. Agora, para fazer o inventário de seus pais, o cartório de Palmitinhos, onde o processo está sendo feito, exige um pacto pré-nupcial. Gostaria de saber se é necessário, já que o cartório daqui, o cartório lá de São Sebastião, não sabe informar se isso é necessário ou não. Há quanto tempo ele é casado? Diz que ele é casado há mais de 22 anos. Ah, foi aquilo que eu referi antes, até aproveitando. É a lei do divórcio, ela é de 77. As pessoas que casaram a partir de dezembro de 77, elas tiveram já automaticamente foi o regime da comunhão parcial de bens. Acho que é uma exigência além do que deve. Então, o que ele deve fazer? Tirar uma certidão de casamento atualizada, onde conste lá o regime de bens, que é o regime da comunhão parcial de bens, e comprove e fale com o serventuário lá e dá para fazer. Às vezes eles pedem a exigência e a gente consegue resolver. Ele deve estar fazendo inventário, então aí o inventário, parece isso? É, ele quer fazer o inventário. E aí tem que ter um advogado para dar anuência. E o advogado vai informá-lo melhor também, não é? É, aí ele pode, às vezes eles pedem e a gente explica. Olha, em 1977 o regime era da comunhão parcial, então não há necessidade do pacto pré-nupcial que eles estão exigindo aí. Então, doutora Solange, eu tenho uma pergunta aqui da dona Leopoldina, que mora no bairro Lamia, aqui em Porto Alegre. Essa pergunta chegou também agora há pouco. Ela diz que cria a bisneta dela que tem nove anos. O pai da criança só agora começou a ajudar financeiramente. Ela quer saber se ele pode tirar a menina dela, já que ele vive ameaçando e diz que ele é mal criado, inclusive, com ela. Ela quer saber o que ela faz. Bom, aí assim, a situação, aí eu precisava saber de um detalhe. É guarda fática ou ela tem a guarda judicial? Se ela tiver a guarda judicial, se ela não tiver, ela passa a providenciar hoje. Ela vai até o Poder Judiciário, Assistência, Defensoria Pública, ela vai e refere para o juiz que tem a guarda fática da bisneta há tanto tempo. E o juiz vai deferir uma liminar, pode pedir uma liminar, que a gente chama de tutela de urgência. Daí o pai não pode tirar mais. É, a partir do momento que o juiz conceder, ele até não, não vou dizer que o pai não pode tirar mais, porque o direito não é assim. Se ele conseguir, se ele provar, ele vai ser citado nesta ação, porque tem a mãe também, a gente tem que saber onde anda a mãe, que são os pais, não sei se a mãe faleceu ou não. Mas ela é em razão da guarda, que ela tem uma guarda, de acordo com o que ela está referindo aí, uma guarda fática. Então, hoje, ela tem a responsabilidade. Então, essa guarda fática, ela tem que passar a ser guarda judicial. E ela indo perante, inclusive, até antes de ir no Poder Judiciário, agora me veio aqui, ela pode ir no Conselho Tutelar e, por um período, regularizar a situação, comprovar que a neta está com ela, eu não sei a idade da bisneta, desculpa. É bisneta de nove anos. É? É? Bisneta de nove anos. Isso. Então, que ela leva na escola, pega um atestado na escola, regulariza de uma forma provisória junto ao Conselho Tutelar. Aí ela está garantida. Aí ele pode ameaçá-la ou não. Pois é. O cara só agora começou a pagar a pensão, que era a obrigação dele pagar desde que se separou, porque a mãe morreu, sei lá o que aconteceu. Ainda vem querer dama de malcriado ainda? É. Eu não entendi, Silvia, para encerrar? Ah, tá. Então, tá, beleza. É, então é isso. Ele não paga e começou a pagar agora e ele fica ameaçando. É que é exigência, né? Como ele tem que pagar alimentos, ele vai tirar a guarda para não pagar alimentos. É uma... Eu acredito, em princípio, para os meus 40 anos de profissão, que ele não vai fazer isso. Mas ela tem que regularizar a situação, sim, da guarda fástica para a judicial. Até para ela ter um pouco mais de calma na vida, né? Até que aí fica tranquila, está querendo a bisneta. Doutora Solange, vou lhe fazer a última pergunta aqui, vou lhe fazer uma curtinha que tem aqui. Tá, certo. É a pergunta da Marlene, aqui de Porto Alegre. Ela pergunta se num processo de separação, divórcio, ela põe entre as parentes, gostaria de saber que bens ou direitos são incomunicáveis, mesmo no regime de comunhão universal de bens. É, o que são incomunicáveis no comunhão universal são os bens profissionais, por exemplo, meu escritório, meus livros, né? Alguma coisa que tenho deixado um testamento para a pessoa, uma doação, que nós temos aquela cláusula que até já falei aqui, que eu vou falar devagarinho, de incomunicabilidade, se ela recebeu bem por... Então isso não se... Mesmo na comunhão universal. Aí tem esses bens, né? Aliança pessoal também, não se comunica as joias nossas, né? Joias também não. É, algumas coisas. No código civil é elencado, assim, mas são coisas nossas, pessoais. Roupas. Que não se comunica. Também não. Pestuário, né? Até porque é um motivo óbvio. Sim, sim, sim. Doutora Solange Guiteiro, tive um prazer muito grande de conversar com a senhora aqui e prestar esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Eles são de uma avalia que a gente nem sempre sabe o quanto isso aí interessa as pessoas. Espero, espero que tenham deixado bem claro para os nossos telespectadores, né? De uma forma não tão jurídica, né? Mas... Mas, é, exatamente. Até para eles poderem entender, porque às vezes a gente fala algumas palavras técnicas que... Que as pessoas não entendem. Não estou entendendo. É o tal do juridiqueza, né? Isso mesmo. Doutora Solange Guiteiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Lembrando a vocês que amanhã, seis e meia da tarde, eu estaria de volta aqui. Vou tratar de direito previdenciário e comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.